Olá, eu sou a Alcione Risse da Falco e Risse Qualidade de Vida. Hoje nós vamos conversar com vocês sobre dicas de como entrar este ano novo, 2017, de uma maneira a ter um relacionamento mais saudável com o seu parceiro ou parceira. Vamos começar o ano tentando lidar melhor com aquele bichinho que todos nós temos, que é o tal do ciúme. Hoje nós vamos conversar com vocês sobre dicas de como você começar este ano com o pé direito na sua relação afetiva, tentando eliminar de dentro de você e do meio da relação dos dois, né? Este serzinho tão complicado que muitas vezes, vamos dizer assim, desprotege as trocas, que é o tal do ciúme. Primeiro, tente ter uma noção de realidade em relação a quem você escolheu como seu parceiro ou parceira. O seu parceiro ou parceira é alguém extremamente efusivo, bem de vida, assim, de bem com a vida, que gosta bastante das trocas sociais, muito comunicativo, comunicativo? O seu parceiro ou parceiro, a nível profissional, é uma pessoa de destaque, que chama a atenção da mídia, das pessoas, que convive com pessoas, que vive da troca que estabelece com os outros? Esses dois contextos, a realidade que você vive é essa. Quando você escolheu este homem ou essa mulher para se relacionar, você já sabia deste contorno, tanto profissional como social, que essa pessoa apresenta. Em casos assim, você precisa tentar separar o que você vive a dois, ele é um bom homem ou uma boa mulher para você? Vocês têm vários pontos em comum? Vocês fazem trocas interessantes e intensas? Existe o respeito mútuo? Vocês lidam bem com as diferenças? Então, se você vive com esta pessoa, a nível pessoal, uma relação bastante adequada, você precisa separar este contexto deste daqui. Por quê? Porque tudo na vida tem ônus e bônus. Quando você escolheu este parceiro ou esta, vamos dizer assim, você abraçou ônus e bônus. As pessoas que não conseguem fazer essa separação, permitem que este outro contexto, que é claro, às vezes causa um pouco de ciúme, um pouco de insegurança, mas as pessoas permitem que este contexto contamine o contexto da realidade afetiva que você vive. Então, se você entende que você não consegue fazer essa separação, tente procurar uma ajuda. Se você, mesmo dentro, vamos dizer assim, da procura de uma ajuda, não consegue se desprender de um ciúme que você começa a perceber que é patológico, você tem dois caminhos. Ou vai se tratar, ou parte para uma outra. Por quê? Porque relacionamentos onde a gente fica insistindo para mudar o outro, porque muitas pessoas se casam com esse tipo de pensamento, né? Não, eu me caso, depois eu vou moldando ela ou eu vou moldando ele, não é? Então, isso é muito complicado, porque são relacionamentos que se estendem muitas vezes por anos, trazendo tanto conflito, trazendo tantas situações inadequadas, tanta tristeza, sendo que quando a gente pode tomar uma atitude e entender até onde eu posso ir, isso poderia facilitar muito. Segundo, toda vez que você se estiumar, tenta respirar fundo e tentar entender se o que você sente está enquadrado dentro de um contexto de realidade. Não, é verdade mesmo, a pessoa exagerou, ou o meu parceiro ou o parceiro exageraram. Então, nunca deixe de conversar claramente sobre o que você sentiu, sobre o que você percebeu, para que as arestas possam ser aparadas. Se você perceber que a sua reação foi um pouco desproporcional à situação de realidade, tente raciocinar em como você pode fazer para se controlar. É aquela história do processo de transformação. E se você perceber que não está conseguindo, mais uma vez, procure ajuda. Terceiro, nunca se esqueça que se você identificar em você um ciúme um pouco alterado, já um pouco fora do contexto de normalidade. Você tem que entender que o problema nunca é o outro. O problema é você que tem uma autoestima depreciativa. Identificando isso, tenta se potencializar. Tenta começar o ano buscando novas fontes de prazer, buscando situações que você deixou para trás, como um curso a fazer, uma atividade física que você gostava, um instrumento que você gostaria de aprender, um novo ramo profissional, tenta investir em situações que possam lhe trazer uma potencialização interna. Isso, com certeza, a médio e longo prazo, vai minimizar muito a sua insegurança nas trocas afetivas. Quarto, sempre que a gente inicia um processo de transformação, você identificou que você está exagerando e você quer se transformar. Você não pode se esquecer que se você vivenciou durante um período muito extenso essa situação mais patológica, existe um vício até neural para que esse mesmo tipo de pensamento, sentimento e comportamento se imponha. Então, iniciando um processo de transformação, seja firme. O pensamento tenta entrar, te invadir. Coloque outro no lugar. Sempre tente se alimentar dos dados de realidade. Não, olha, não é bem assim. Olha, não, eu estou entendendo isso, mas a realidade me mostra outra. E se, às vezes, o seu comportamento está muito impulsivo, tente respirar várias vezes. Se você perceber que... Respire, pense. Se proponha a respirar dez vezes antes de ter uma atitude. A médio e longo prazo, você vai observar que você vai começar a controlar um pouco melhor a sua impulsividade. Quinta situação. Exercite o desapego. Toda pessoa ciumenta, ela é excessivamente apegada. Quando a gente pode exercitar o desapego com coisas que são menos importantes para a gente, com objetos, é claro, não chegando ao descuido, mas um desapego, né? Aquela sensação, ai, é difícil emprestar alguma coisa. Se força a emprestar algo, né? Ai, é difícil dividir a atenção de uma pessoa, sei lá, que não é tão importante para você, que é importante, mas que não tem o peso de uma relação mais tão próxima, né? Faça o exercício de se colocar em situações onde você vai ter que dividir a atenção daquela pessoa com outras pessoas. Quando a gente exercita essa possibilidade, em situações terciárias, vamos dizer assim, secundárias, né? A gente está se instrumentalizando para lidar melhor com o foco central. Isso vai te ajudar nessas situações a desenvolver também o desapego necessário para que você entenda que ninguém é de ninguém. Então, eu gostaria de desejar a todos vocês um feliz 2017. E se você gostou deste vídeo, clique em gostei. Se esse tema te interessa e outros, acesse os nossos vídeos aqui ao lado. E não se esqueça de fazer a sua inscrição no link aqui embaixo para continuar recebendo as nossas novidades. E uma sugestão para esse 2017. Leia o livro Cadê os Limites? Onde você vai encontrar formas, onde o seu comportamento vai poder ser norteado para que a educação do seu filho ou dos seus alunos que estão sob a sua tutela educacional possa se fazer de uma forma mais saudável e adequada. Até o próximo!